Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... É sempre bom estar no grupo, relacionado para o grupo, não sei se é uma opção do treinador, podendo estar começando a jogar ou ficar no banco. Para mim isso está sendo muito importante. Depois das coisas que aconteceram comigo, isso vem me ajudando bastante. Eu venho trabalhando forte, o professor está vendo. Então, por isso que ele está me levando para o jogo, para me mostrar o meu futebol que ele sabe bem. Ele sabe também as qualidades, que eu posso jogar como zagueiro, e posso ajudar também na lateral. Minha posição de origem é zagueiro, então assim eu posso estar ajudando na lateral. É complicado, o time vem em uma decadência de vitórias, perdendo em casa para o lanterno, esse lanterno. Isso é complicado, a gente precisa reagir o mais rápido possível, para a gente ter chance de subir para a Série A ainda. Então, para mim, isso faz parte do futebol, ter derrotas, empates. Então, para a gente, vai ser bem melhor essa vitória contra o Goiás. Vai levar o ânimo da equipe, vai dar mais confiança. Então, seria bastante importante esses três pontos amanhã. Acho até engraçado falar, minha última partida foi no jogo festivo, na inauguração da Independência. Isso é um negócio de falar muito, porque não é um jogo oficial, mas eu estou bastante tempo sem atuar. Então, dependendo da opção do treinador, pretendo estar ajudando o América amanhã, sair com os três pontos. Graças a Deus, sem exões nenhuma fisicamente, não vou falar que estou 100%, mas estou 95%, porque os outros 5 são falta de ritmo de jogo. Então, eu estou sem ritmo de jogo, realmente. Então, eu pretendo ajudar o América a sair com os três pontos. Passei em outros clubes, não tive a oportunidade de jogar. Só treinei. Então, o último jogo mesmo. Na verdade, eu tinha perdido até a esperança de jogar esse ano. Eu pretendia só treinar, voltar à forma física para o ano que vem, não ter problemas de lesões mais. Então, estou tendo essa oportunidade esse ano ainda. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui sem lesões, sem nada, não estar bem fisicamente, podendo ajudar o América. É, o sonho de todo jogador é ir para a Europa, né? Então, os clubes que eu passei pela Ponte Preta e Joinville, o pessoal me falaram que eu ia para a Europa. Então, o sonho de todo jogador é ir para a Europa. Aí, acabou que o meu sonho estava se realizando, mas acabou que ele chegou lá, eu tinha uma lesão, e o clube português não quiseram assinar o contrato comigo. Então, eles mandaram eu voltar para a América, e aqui estou continuando. Me pede para mim fazer o que eu sempre sei fazer, o melhor de mim, que ele vai me aproveitar ainda esse ano. Então, ele tem confiança em mim, e isso é uma... Sou muito grato a ele também, por eu ter jogado em 2010 com ele, o treinador que eu tive mais atuações com a camisa da América. Então, ele me perde, depois de vontade, ele me desanimar, porque quando ele chegou aqui, me viu o cabisbaixo, depois de tudo que aconteceu, então, hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sempre alegro nos treinos, e com essa felicidade agora, de estar voltando à concentragem, e poder estar sendo uma opção no jogo. Pois, você é jogador em nome de concentração, você já estava com saudade, né? Claro, a gente acostuma com concentração, então, eu já estava com saudade de concentrar.